A gente fica muito feliz sempre de vir aqui à Casa do Caminho, já são os trabalhadores aqui da casa. A gente vê isso quando auxilia, os trabalhos médium, os trabalhos de arquitetura médium, as palestras, ou daquilo que os bons espíritos nos guiam, nos direcionam a não ser feito. Nós fazemos parte também do grupo Mini Corrêa de Miranda, onde a gente tem diversos tipos de pesquisa, tipo científico. Nós somos também um dos organizadores dessa grande equipe de professores, de pesquisadores, de pensadores, a maioria professor. E a gente sempre pode também auxiliar. Como vocês viram, meu nome é José Corrêa, mas a gente chama o professor Corrêa. Inclusive lá no grupo, há 90% de professores, mas só quem é professor sou eu. É o professor Corrêa. A maioria que é professor universitário, mas a gente chama o professor Corrêa. Então, me batizaram o professor Corrêa e realmente sou professor. A minha vida, enquanto pesquisador, digamos assim, dos conceitos que regem, digamos assim, a historicidade da Bíblia Sagrada, eles começaram logo na minha infância, quando eu me deparei com a minha primeira comunhão. Só que a maioria que fez a primeira comunhão, eu tinha exatamente 12 anos, eu jurava que a partir daquele momento eu iria viver uma vocação sacerdotal, pelo menos iria iniciar essa questão. Foi quando os meus pais me convidaram, junto com o padre suíço, que era o padre João, pensaram a entrada no seminário da Prainha, ajudaram a ser um padre sacerdote comum. E antes mesmo de terminar assim o médio, a gente estava engajado nessa questão, estudando a filosofia, estudando a teologia, um dos melhores alunos que se destacou na questão da homilética, da hermenêutica sagrada, da eclesiologia, da bibliologia, inclusive, dos idiomas gregos e hebraicos. E então eu comecei a entender que a minha vida seria pautada dentro do sacerdócio. Mas aí, quando fui terminando os estudos, entrei já na questão da matemática, e eu percebi que a minha ideia que os Espíritos tinham comigo, que a espiritualidade tinha comigo, que era só até aquele momento. Existia uma limitação para eu poder fazer a teologia. E eu agradeço a Deus hoje por ter passado por esse caminho, e como foi muito fácil, a gente precisou, por exemplo, ir para o seminário, porque na época minha família passava muita necessidade. E lá a gente tinha que ir também. A gente almoçava, a gente baixava, a gente dormia, a gente fazia. Então foi um momento difícil para a nossa família, mas passou. E tempos depois eu comecei a me avalizar mais nos idiomas da Bíblia Sagrada. Por exemplo, latim, grego, coenê, grego clássico, grego antigo. Inclusive fiz até uma extensão na ORC, dentro dessa questão, dessa temática. O hebraico, o antigo testamento, o hebraico, o Infrid, como se chama. De maneira que quando foi em 2008, eu nasceu meu primeiro livro, que nem esqueci de trazer, chamado O DNA Aritmético da Vida Sagrada. Até aquela época, 2008, eu já havia lido por questões de pedidos da espiritualidade. Nós já havíamos lido a Bíblia toda, 100 vezes. Os 66 livros da Bíblia da Reforma, ou 73 livros da Bíblia Católica. E esse livro me trouxe uma concepção diferente daquilo que eu entendi como Bíblia, mesmo tendo estudado durante muito tempo. Porque uma coisa é você ler, e a outra é você entender aquilo que você está lendo. Como professor de matemática, eu entendo muito isso. Porque uma coisa é você saber para você. Eu sei resolver essa equação logarítmica, mas eu não sei como ensinar as pessoas a resolver isso. E aí, o que estava acontecendo comigo? Eu conheci muito de Bíblia, desde os meus 13 anos eu comecei a estudar. 12, 13 anos. Mas não tinha um aprofundamento maior. Eu, durante dezenas de anos, eu dei aula em seminários católicos, em seminários evangélicos, quando eles sabiam que eu era espírita. Depois de souberam que eu era espírita, eles inventavam alguma coisa, eu saio das aulas. Eu dava de grego, de hebraico, mas vocês me chamaram para dar de grego e de hebraico. Foi me perguntando qual era o meu segmento religioso e filosófico. Mas é acontecido. De maneira que a gente conseguiu, de certa forma, atingir, digamos assim, a mente de dezenas de pessoas com essa nova ideia do que seria uma leitura, que eu poderia dizer, uma leitura pragmática do texto sagrado. Eu tenho um livro, que, se Deus permitir, assim, a gente vai publicar, que é uma tradução que nós acabamos de fazer, eu e o meu amigo Anaxágris, do Evangelho de Marcos em grego. Fiz uma tradução direta do Pódice Vaticano, que daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. E fiz uma tradução que demorou muitos meses, porque a gente procurou fazer uma tradução que não tivesse nenhum tipo de direcionamento religioso, nem nenhum direcionamento teológico, nem filosófico. Eu apenas peguei o que estava lá e fui traduzindo do jeito que estava, ao pé da leitura. Então, é uma tradução direta, realmente, que vocês vão ver durante esses sábados que nós vamos estar aqui, vocês com certeza vão convidar mais algumas pessoas, que a Bíblia passou desses 21 concílios que a igreja perpetrou, desde o concílio de Jânia, em 117 até agora, no século XX, mexeu muito, a igreja principalmente mexeu demais nos mauscritos, mexeu muito nas traduções. E o que nós temos hoje é cópia da cópia da cópia da cópia, que muitas vezes foi adulterada. E a gente jura que aquilo também é velhinho. Vocês vão perceber que algumas passagens do Novo Testamento que dizem que Jesus falou aquilo, Ele, na verdade, não falou. Foi apenas uma má interpretação, ou era o dito, ou então o escriba, ou pôs ali por questões dele próprio, ou porque alguém o incentivou a fazer. Existem muitas passagens, por exemplo, eu contei mais de 250 erros de tradução só no Novo Testamento, isso num capítulo em grego. Porque a Bíblia toda tem 1189 capítulos. E desses 1189, principalmente aqueles que regem o Novo Testamento, foram mexidos demais. E você não tem a ideia. Então, eu trouxe aqui alguns exemplares de algumas das Bíblias, por exemplo, que a gente conhece bastante, alguns sim, alguns não. Não que eu seja um creme de Almeida, porque eu esqueci. Já falo sobre essa primeira, que é a Vulgada Latina de Jerônimo, que foi uma tradução que Jerônimo fez no livro do Pai do Latim, a pedido do Papa Damos I, isso foi no ano 404. O Papa Damos deu essa incumbência, e é o Onimo Sintrônio, que é o São Jerônimo, e ele, dentro da especificidade, da limitação que ele tinha com as questões latinas, ele faz uma carta de próprio puno ao Papa Damos, que segundo alguns, teria sido o primeiro Papa, né? E pedindo desculpa aos leitores, porque por mais que ele se esforçasse para trazer uma tradução direta do grego, por exemplo, da séptua quinta, né? Para o latim, por mais que ele tentasse, ele nunca chegaria dentro de um pensamento real daquilo que estava, por exemplo, esforçado no Antigo Testamento, por exemplo, a Torá, os cinco livros de Moisés, né? No Hebraico, o Bereshit, chegou, vai entrar, permite, bai e reivari. São cinco livros da Taná. A segunda Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém, que, ao meu ver, ao meu ver, a Bíblia de Jerusalém teve apenas duas revisões, duas edições grandes dela. Seria, então, uma Bíblia que a gente lê assim, com mais cautela, o texto da Bíblia de Jerusalém, ela traz um texto mais enxuto, mas, ao mesmo tempo, mais sábio, dentro da proposta, por exemplo, dos livros do Coenete de Ategui, que é o chamado do Novo Testamento Prego. Eu fiz algumas comparações, inclusive, quando fui traduzir o Evangelho de Marcos em grego, no grego para o português, eu usei a Bíblia de Jerusalém como comparação. A gente tem muitas traduções de grego, principalmente do Novo Testamento, aqui no Brasil, mas, grande parte peca por conta do direcionamento. Eles mudam a preposição, eles mudam o substantivo, um verbo, simplesmente para direcionar para aquele pensamento religioso dele. Ou seja, ele foge da originalidade, do que o manuscrito realmente quis falar, estava falando, e ele põe alguma coisa para, mesmo sabendo que é uma coisa intencional, mas que os que vão ler, os que irão ler, irão perceber que ali é verdade, né? Ou seja, para muitas pessoas, a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Existe um tema teológico, que a gente usa muito na teologia, claro, sobre teológico, que é a inerrância da Bíblia Sagrada. Ou seja, em nenhum texto, dos 31.173 versículos da Bíblia, segundo a inerrância da Bíblia, em caso da teologia, a inerrância da Bíblia, não existe nenhum erro ortográfico, nem qualquer que seja erro na Bíblia. E a gente sabe que isso não é verdade. Depois de um determinado estudo, um pouco mais avançado, está vantajado dentro dessa mesma ótica que eu estou falando com vocês, que nós chamamos na teologia de exegese bíblica, que é quando você retira do texto realmente aquilo que ele quis dizer, e não aquilo que a gente está que é novo. Existe até um teólogo que diz que existe uma Bíblia dentro da Bíblia. Porque é fascinante quando você começa a entender diversas passagens da Bíblia que você achava que era de uma maneira, mas quando você vai olhar no texto realmente do que nós chamamos de original, que de original nós não temos mais nada hoje, principalmente do Novo Testamento, aí você vai se deparar e vai dizer, poxa, mas eu passei tanto tempo entendendo que era assim e realmente não é. e a terceira da minha direita, da minha esquerda para a direita é a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Existem muitas coisas nessa tradução que eu gosto. Essa aqui já tem, essa mais nova deve ter uns 12 a 3 anos que foi lançada. Há muito tempo estudo, há muitos anos, acho que uns 15 anos que eu vou estudando essa tradução. E algumas coisas eram muito boas. por exemplo, tem o cruz, que na verdade não é cruz do grego, isso é estauros, lá ela fala estauros, Jesus foi pregado na estauros, realmente está correndo. Alguns termos sobre morte que ele vai falar, tem alguma coisa interessante na causa sobre o mundo. A outra é a Septuaginta, é a tradução dos 70, na verdade, segundo alguns historiadores, foram os 72 sábios que se reuniram em Alexandria, pedido do imperador de Antônio Filadéu II, para traduzir, para ter uma Bíblia traduzida do hebraico para o grego na Biblioteca de Alexandria, que aquele momento iria... Qual foi o imperador? Oi? Qual foi o imperador? Não entendi. Qual foi o imperador? Então, eu li o Filadéu II. Ele que iria na Biblioteca de Alexandria um exemplar da Bíblia. Então, segundo algumas pessoas dizem, 72 sábios de diversas partes do mundo se reuniram e fizeram essa Bíblia de 70 dias, né? Então, foi meio complicado. Aí já tem outra corrente de historiadores que dizem que isso aí é tabu, isso aí é uma lenda, isso não existia. E aí, se você for se aprofundar demais, você percebe também alguns erros do coloquial, digamos assim, do texto grego antigo e, claro, depois do coloquial. Porque o acerto do aguentar não foi escrito como o coloquial. depois nós temos a minha primeira símbolo que eu separo a quinta Bíblia da minha esquerda para mim grego. Essa Bíblia eu ganhei de Israel. Vem muitas Bíblias do mundo do Brasil. Todo mundo sabe que eu sou pesquisador e como viajam e como sempre também. Agora mesmo ganhei uma Bíblia do Novo Testamento grego com a Neide até que da Grécia da Igreja ortodoxa é grega. E eu dou muito estudo a parte dessa Bíblia que não trouxe hoje. E temos aí a Tanakh que é essa azul, né? E é da Sociedade Bíblica em Israel. Ele estava escrevendo em Israel. E a última aqui é a chamada Bíblia Pexita. Essa Bíblia eu sou apaixonado por ela. Porque essa Pexita que se chama Pexita Aramaica é uma tradução direta digamos assim do Aramaico. Porque vamos ver que hoje depois do exílio da Babilônia depois do cativio de Babilônia os judeus e os chamados Yuradins já não falavam mais o hebraico antigo eles tinham passado para o Aramaico. Então mudou alguma coisa dentro da gramática dentro do que falavam dentro da oralidade religiosa que eles usavam na época. Então foi traduzida para o Aramaico. Tem muitas divergências por exemplo se você pega o texto grego o texto hebraico e o texto aramaico tem uma diferença enorme muito grande. Depois vocês vão ver se vão dizer isso é absurdo isso não existe. E eu disse que foi 500 que era verdade. E graças a Deus ainda existe uma comunidade no mundo que ainda fala o Aramaico que era o idioma que Jesus falava também que fica em Malula que fica ao norte da Síria que fica pertinho até a capital da Amarco e a ONU inclusive é que tem essa responsabilidade de não deixar morrer esse idioma tão importante para a gente. Então só existe essa comunidade no Rio que fala Aramaico. Eles têm a religião deles a igreja aramaica e dizem que temos descendentes da fama de Jesus mas enfim mas trata a importância de se entender o texto da Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui já compreendeu os 50 anos desses 50 anos já tenho mais eu tenho quase 40 anos estudando Bíblia diurnamente então eu posso dizer alguma coisa eu sei que eu não sei por qualquer coisa porque o que a gente tem de saber diariamente a gente tem de saber a gente tem de aprender mas alguma coisa eu posso falar sobre os conselhos bíblicos que nós temos visto nesses últimos séculos por exemplo então a gente vai ver por enquanto a respeito dos cânones do Antigo e do Novo Testamento que é importante que você entende como é que se dá como que se deu a junção digamos assim dos livros da Bíblia por que que é Bíblia Católica? Qual a diferença da Bíblia Evangelica? É a mesma coisa não é? Então os cânones vocês vão entender agora o que é o cânone o que é o cânone? cânone em hebraico é fere e no grego cânone que tem o significado de régua ou cânone é de medir então eles usavam esse termo usavam esse termo para a gente entender que foi uma coisa muito meticulosa muito estudada vocês vão ver a questão dos livros apócrifos que a igreja não aceitou de jeito nenhum na época e que até o segundo século tá? o Conselho de Jânia e etc nós tínhamos na Bíblia só evangelhos só evangelhos era mais de 80 era 88 evangelhos e hoje nós só temos 4 para onde foram os outros para onde foram os demais para onde foram eles né? já descobri então o sentido de um catálogo a formação do cânone Bíblia se deu gradualmente foi formado num período aproximado de 1500 anos tá falando do cânone inteiro porque por exemplo para muitas pessoas o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis que é bravo que é Bereshit mas não foi o Bereshit o primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó em Hebraico chama-se Iov que ele significa o justo inclusive na questão teológica vai dizer que Jó significa o odiado uma coisa assim mas na verdade não é é o justo né? então ele o Iov esse primeiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés o Moshe mais ou menos em 1520 quando ele estava antes de Cristo claro quando ele estava entre os Migenitas estava iniciando ali a sua missão enquanto propagador da questão mosaica da esperança diante da lei que depois ele ia ser otorgada para o povo no futuro que é o seu povo judeu e como é que é definida essa questão do cana do Antigo Testamento? então em algumas Bíblias não são todas tá? hoje já existem Bíblias que são impressas dentro de uma determinada cronologia porque a Bíblia não foi escrita de forma cronológica a gente pensa aqui por exemplo o livro do profeta Isaías foi encontrado todo encontrado o pergaminho do profeta que foi enxaiado do profeta Isaías não foi foram encontrados capítulos foram encontrados todos o terceiro achado foi juntando né? e depois surgiu o livro então a Bíblia não é um livro que se preocupa com questões cronológicas não, não existe isso a gente erra muito nisso então algumas algumas Bíblias que eu conheço que as Bíblias não tem ainda infelizmente eles começam por exemplo o livro de crônicas né? estudando as genealogias né? que você vai ler a Bíblia um ano todo por exemplo se você ler cinco capítulos por dia começando o dia primeiro de janeiro se for a Bíblia da reforma que tem 189 capítulos do dia 31 de dezembro que tem terminado eu leio a Bíblia todo dia né? só que eu faço diferente quando eu queria ler a Bíblia dez vezes por exemplo um ano eu colocava dez traduções diferentes e durante o dia eu lia cinco capítulos e ficava começando a Bíblia ou seja quando eu terminava o ano eu tinha ler dez vídeos no campo então assim eu tinha tempo estudava só para a gente estudava não trabalhava não via assim então nós temos o campo judaico que é o livro de Gênesis a Malaquias que na verdade não é exatamente isso tá? ele vai na ideia crônica vamos contar aqui ó ou na Bíblia hebraica de Gênesis a crônicas aí conforme está escrito no Evangelho de Lucas capítulo 11 versículo 51 Mateus capítulo 23 versículo 25 que de Diabel a Zacarias formatando aí a ideia de como foi criado o campo foi Diabel até Zacarias que isso inclusive que está escrito que é Mateus exatamente Mateus 23 25 é um erro também é o primeiro erro que dá-nos conta constatado o camarada que escreveu o livro de Matiado que é o livro de Mateus que não é as pessoas pensam que foi esse por esse né é o Evangelho de João é o Evangelho de Lucas é o Evangelho de Mateus mas na verdade não é assim que funciona a coisa eu escrevia uma coisa eu tinha um testemunho de alguém então pra me dar autenticidade eu disse ó o João escreveu o padre é o João a autenticidade rendeu então criava o que? um espírito de autenticidade de vernicidade quando na verdade não foi exatamente a pessoa volta a devalar até de pinitos cubos que na verdade o Evangelho de o Evangelho de João foi realmente um dos grandes escritores do Novo Testamento assim como o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo tem uma importância muito grande pra nossa vida espiritual enquanto espírita assim mesmo tá? e João foi um dos grandes grandes mentores desta obra literária que é o Novo Testamento as cartas realmente são dele o apocalipse de João que vamos estudar ainda ele realmente foi escritório de Patmos quando ele foi levado como como prisioneiro por conta das grandes perseguições contra os cristãos e tal então essa aqui é uma grande dificuldade pra gente porque quando diz lá que Jesus falou isso o sangue de Abel a Zacarias quando Zacarias morreu dentro do templo isso é uma inverdade Jesus nunca pronunciou o que está escrito em Mateus 23 e 25 apesar de dizer que foi ele por que não foi ele? porque quando Jesus fala que o Zacarias morreu no tempo dentro do tempo Zacarias morreu nessa época em 36 anos depois da morte de Jesus então como é que ele dizia que uma coisa aconteceu se não tinha acontecido ainda então foi alguma escriba que nós não sabemos quem foi durante todos esses séculos alguém chegou lá e colocou pra ter uma autenticidade foi Jesus que falou então não é verdade se foi ele que falou então foi ficando ficando a gente foi lendo foi aceitando e vai ficando e a gente vai aprendendo do jeito que foi passado quando a gente não tem curiosidade em aprender a gente aprende qualquer coisa como é definido o cano no antigo testamento então citação de Jesus e pelo novo testamento livros que não foram aceitos por terem sido rejeitados pelos judeus também principalmente existe uma grande dificuldade na religião judaica e na religião muçulmana por exemplo para se aceitarem determinadas determinados pensamentos do cristianismo por exemplo quando Jesus foi percebido na época da igreja de Apermissima logo após a morte de Jesus uma das grandes lacunas deixadas pelo cristianismo foi dizer que Jesus era filho de Deus aí você pega a Torá você pega por exemplo o Alcorão Malmecã e você vê lá linhas garrafais o Alcorão diz o seguinte que o Criador não gera e não pode ser gerado por ninguém então se o judaísmo acredita que Deus não pode gerar ninguém por ser humano e que não pode ser gerado porque não tem como é aceitar que Jesus era filho de Deus e principalmente no Conselho de Calcedônia no Conselho de Nicea de Trento surgiram muitos teólogos dizendo que Maria era mãe de Deus aí o negócio pegou é chamado Teotópolis depois ele vai estudar sobre isso como que Maria é mãe de Deus e Deus tem mãe ora se eu começo a entender como teólogo como como um bispo que Jesus é filho de Deus sim então se Maria é mãe de Jesus não constitui mãe de Deus porque Jesus é Deus então para o judaísmo isso é uma aberração para o muçulmano nem se fala então daí surgiram as grandes dificuldades e as grandes percebições que estão surgindo e é outra coisa existiu a falácia entre eles quando Jesus falou que você deve se amar uns aos outros acharam que seria coisa homossexual um homem amar o outro então deturpavam até mesmo aquilo que Jesus falava então são muitas as coisas que a gente vê das dificuldades que os primeiros cristãos tiveram para sei lá a gente chegar até hoje dentro desse conhecimento que a gente tem em escritura sim aí depois não aceitavam não haver referências diretas a eles por Jesus e seus apóstolos ou seja para se entender que um livro era canônico principalmente nos primeiros séculos daquele recritivo tinha que se entender que tivesse alguma referência com o antigo testamento se alguma doutrina foi citada por algum profeta por algum vidente da época os profetas eram chamados videntes se tiver uma referência no antigo testamento então esse livro é válido se não tem não é válido mas aí se a gente for tomar por essa ordem muitos livros da bíblia não estariam hoje lá dentro do canto do século XVI ou do século XIII porque por exemplo o apocalipse no testamento foi o último livro a ser colocado dentro do canto do novo testamento porque era algo absolutamente diferente de todos os outros de todos os 26 livros que o novo testamento tem 27 então no antigo testamento só se tinha de profético mesmo grande profeta Isaías Daniel Daniel Ezequiel Ezequiel e outros mais então se os livros do novo testamento estavam sendo mostrados para a igreja não tinha referência nenhuma no antigo testamento então eles eram destacados por exemplo esses evangelhos que eu falo para vocês eu tenho muitos apócrifos lá em casa quando chegar no dia do sábado que foram os apócrifos vocês vão ver como é interessante a história dos apócrifos como faz parte como faz parte do novo testamento sem a gente perceber por quê? exemplo tem uma passagem logo no comecinho do evangelho de João mandou até encontrar Natanael ele disse assim vem encontramos o Messias de onde? Nazaré mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré vamos ver vamos ver vem e veja o evangelho de João abertamente quando ele chega no diante de Jesus quando Jesus olha para o Felipe está dizendo ele disse assim ele saiu um israelita que não tem erro aí ele disse assim mas de onde ele me conhece? aí ele fala Jesus fala para ele e Esco fala para ele eu te vi debaixo da figueira e ele se assustou ele disse mas como? realmente ele é o Messias cara ele é o Messias só que quando você lê isso você não entende porque ele ficou assombrado diante daquilo que Jesus falou mas quando você vai para o apócrifo o apócrifo vai explicar bem direitinho sabe por que ele ficou impressionado? porque quando aquela passagem do evangelho de Lucas da chamada fúrbria da família messiânica quando Herodes estava mandando matar as filhacinhas porque eles foram para o Egito Maria, José, Jesus o apócrifo vai dizer que quando eles estavam retornando à família messiânica eles repousavam na sombra de uma grande figueira e naquela mesma figueira embaixo estava lá Felipe a mãe dele e o pai dele descansando na mesma figueira e a mãe dele disse olha esse aqui é o messias que está com isso esse que está no braço de mar esse é o messias você vai crescer ouvindo isso só que se separaram e a primeira vez que eles se viram depois de tudo foi naquela hora então quando ele disse eu te vi de baixo da figueira ele lembrou do que a mãe que tinha dito realmente isso aí é o messias de Israel então você começa a entender então veja como as coisas vão se encaixando muitas muitas interrogações que vem do novo testamento você não consegue entender se você não tiver um outro referencial literário para você se apoiar passa-se passa-se você passa-se na vida e você nunca vai entender exatamente o porquê daquela pergunta porquê daquele acontecimento porquê que se ficaram assombrados diante de determinadas palavras como eu acabei de falar para vocês os apócritos que vão pretender ser inspirados pronto vou chegar nessa caixa do inspirado esse termo inspirado ele é muito direcionado muito ligado àquilo que eu falei para vocês da inerrância da bíblia sagrada porquê o termo inspiração aparece no novo testamento por exemplo na segunda epístola de Paulo Timóteo capítulo 3 versículo 16 que diz toda a escritura é inspirada por Deus ao termo inspirado lá até ou féopneustos ou féopneustos como alguém fala ou seja o sopro de Deus está sob aquela escritura ou seja foi Deus realmente que tem o seu espírito que inspirou alguém porque essa questão do pneu do grego significa também respiração oxigenação humão pneumatologia então ar respiração isso tem a ver com o espírito que o grego chama-se roa e quando se diz que aquele texto é inspirado diz que foi Deus realmente que pegou como se tivesse psicografado ajudando o camarada para psicografar aquele texto só que existem duas versões para isso a primeira versão é João Ferreira de Almeida revista e corrigida de 1986 diz porque toda a escritura é inspirada por Deus mas só que no grego diz o seguinte porque toda a escritura vira inspirada por Deus até o termo apóstico explicado não é que toda a escritura seja inspirada até porque o termo escritura lá que é a parte do grego do novo testamento não está se referindo das escrituras neotestamentárias está se referindo ao antigo testamento porque toda a escritura toda a lei de Moisés os tevinhos os ketuvins os profetas os escritos a Torá foram inspirados então é toda a escritura vírgula inspirada por Deus vírgula é proveitosa para a gente aqui é continuo apóstico então para eles aqueles que eles achavam que eram inspirados eles colocavam na Bíblia no canto do novo testamento eles achavam que tinham de errado segundo o pensamento dos concílios da época a época eles não aceitavam simplesmente assim então foi inspirado foram eles que escolheram segundo o historiador Flávio José e outros mais que eu vou estar aqui tivemos uma briga lá no dia desse grande concílio que escolheram os livros juntamente com o Constantino aquela galera toda brigavam arrancaram as barbas nos rostos porque cada um queria colocar no livro seu novo testamento olha eu professor Correto vou colocar meu nome para o restante da eternidade todo mundo vai saber como foi o meu livro que estava ali no dia tal no mês tal no mês tal seria muito bom pois não essa questão do filho de Deus que eu acabei de falar o filho de Deus para ele é o seguinte é como se fosse uma teologia grega uma mitologia os deuses vinham habitavam as mulheres e as mulheres engravidavam então isso para eles é uma perdação como é que o Criador do Universo vai coabitar com a mulher então se ele é filho de Deus eles entendiam que era assim que era assim então ficava difícil para eles entenderem dentro dessa mesma concepção essa percepção e eclesiásticos macabeus depois que foi a igreja na conta reforma foi quem colocou o eclesiástico colocou o sabedoria de Salomão colocou o primeiro símbolo de macabeus eles colocaram ainda dois capítulos a mais no livro do profeta Daniel que na Bíblia digamos é a Bíblia de 12 na Católica de 14 e pronto isso não tem nada a ver com o Conselho de Jânio o Conselho de Jânio foi o primeiro conceito que eu acabei de falar para vocês onde já se pensava já se pensava na autenticidade dos livros porque na igreja primitiva ninguém tinha evangélico e se apoiava no Antigo Testamento então o Conselho de Jânio já fazia isso mas não foi o Conselho de Jânio que se depelou realmente essa questão do cano ou fechou o cano do Novo Testamento não então vamos lá aqui são os concílios a gente tem não coloquei mas tivemos 21 concílios como você já falou hoje então são reuniões para deliberações teológicas combater heresias tem moleque no grego na heresia e é legal o que é heresia se você pegar por exemplo os nossos irmãos evangélicos tudo que não estiver de acordo com o pensamento da igreja é heresia então na outra religião o que não estiver de acordo com ela ou se for pensamento evangélico então é heresia então o que é heresia é o que eu penso contrário com o que você pensa então o que você pensa e eu respeito também é uma heresia então o que é uma heresia o que é uma heresia tudo aquilo que foge ao pensamento dogmático de uma outra religião por exemplo Maria mãe de Deus é um dogma é uma heresia para a igreja católica não é isso é uma verdade mas para outro grupo religioso é uma heresia como é que pode Maria ser mãe de Deus se ele é um quarto de mãe se ele é eterno ele é criador de diversas o judeí chama de Hashem é o nosso Hashem é o nosso Elohim pode e outras mais trindade a trindade foi uma dogmática que eu brinquei muito na época de seminarista porque eu não aceitava Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo eu não entendi porque achavam que Jesus era Deus o Padre mas você meu filho você ainda vai estudar muito você vai entender que Jesus realmente é Deus mas como assim o que alguém ia explicar de forma racional foi quando eu fiz o da Kardec depois de Kardec eu fui entender exatamente o que estava se falando de Jesus era Deus até então mesmo sem aceitar mesmo sem conhecer a cultura de espírito de forma mais acentuada mas não aceitava então isso tudo que a outra religião não aceita como dogmática em detrimento ao pensamento da outra digamos assim o Conselho de Cartago em 419 sobre o relato de São Patanásio nessa época aceita os apócritos mas apenas alguns por exemplo evangelhos o evangelho egípcio da infância de Jesus por exemplo ele encontra diversas passagens de Jesus tão pequeno o evangelho de José de Arimateia o próprio evangelho de Filipe o evangelho de Maria Madalena são muitos evangelhos contam muitas experiências infantis ou infantes da época de Jesus e da criança por exemplo ele pegava um determinado animal como um pão matava aí os coleguinhas dele olhando o que foi que você fez Yeshua vou contar pra Miriam sua mãe vou contar pra sua mãe tenha calma aí Yeshua ia lá colocava as mãos e o animal voltava a viver aqui a psicóloga vinha bem vazia e ia procurar os animais para matar os animais ficavam em pôr das mãos e o animal ficava levantado não era soltado não fazia nada aí corriam pra família de Jesus aí brigavam como é que educação é essa que você está vendo seu filho o seu pai cadê seu pai cadê Iosef o dia cristal que ele tomou providência então isso são alguns algumas passagens dos evangelhos a volta então a igreja não aceitava na época a igreja aceitava Jesus que andasse sobre as águas ressuscitasse os móveis tivesse poder sobre os demônios né que levantasse os paralíticos aleijados da sua esteira né de doenças e tudo aquilo que não estava de acordo com o pensamento pelo menos da teologia da época não se aceitava ou se aceitava como apócrifo a palavra apócrifo a palavra apócrifo significa escondido escuro é como se aquela escritura tivesse feita de sinta escrita às escuras não tivesse uma autenticidade ou não fosse inspirada né por Deus né então em resumo em resumo de todos os consílios você pode estar na biblioteca do Vaticano inclusive agora no ano de 2033 segundo fontes né lá dentro do Vaticano tem um colega que está na biblioteca do Vaticano a igreja vai em 2033 abrir as portas porque a biblioteca do Vaticano é muito grande então para visitar você tem que pegar elevadores né é uma coisa enorme então a igreja vai acredito pela bondade de Deus abrir algumas dessas lacunas alguns desses departamentos para que qualquer pessoa possa entrar e ler claro se tiver um determinado domínio de algum idioma grego latim para você poder se apoderar e realmente entender tá certo ele manda algumas coisas para o Vaticano então não aceitamos segundo aqui a autoridade canônica nas escrituras pelo fato de serem avalizadas por um concílio mas o critério é o bíblico é o seguinte não se quando se você tem quando se tem a Bíblia como a inerrante palavra de Deus tudo aquilo que você falar que vai ferir algum princípio da chamada autenticidade as pessoas não aceitam um amigo do reformado machinho eu pergunto para ele você acredita para o amigo você acredita em tudo que a Bíblia diz ele disse não eu acredito em tudo que a igreja me diz eu já estava indo passo ao contrário a Bíblia pode me dizer uma coisa mas eu só acredito se tiver na Bíblia se tem na Bíblia eu acredito se não tem na Bíblia eu também acredito tem gente encontrando Covid-19 na Bíblia mas como você vai lá o Mateus capítulo 24 Lucas capítulo 21 diz que vai haver muitas pérdidas de doenças esse termo aqui significa que também é Covid-19 Covid-19 é uma doença sempre teve sempre tivemos grandes epidemias pandemias do mundo inteiro então isso é o que nós chamamos de escatologia eu não gosto de escatologia porque a escatologia é chamada meio de cicatos é aquele que está no futuro então estudar com alguma coisa que vai acontecer as profecias por exemplo um dos grandes fundadores do adventismo da grande adventismo do sétimo dia chegou a profetizar a volta de Jesus diversas vezes Jesus vai voltar hoje aí procurou na Bíblia 72 semanas do profeta Daniel colocou lá a matemática no dia tal de 1800 alguma coisa Jesus vai voltar aí o que foi que o César fizeram venderam propriedades venderam o que tinham tocaram fogo nas roupas ficaram todos vestidos de branco aguardando Jesus voltado aí Jesus não veio aí a pessoa disse não eu errei não deu calma não foi esse ano é um ano fulano e tal então eles foram proscartenando e até descobriram que realmente isso não existia e Jesus não veio voltar dentro dessa perspectiva matemática digamos assim isso conseguiu captar que foi muito bom interessante as próprias escrituras já estabeleciam algo exemplo 2 Pedro capítulo 3 versículo 16 aí a gente vai dizer que a igreja primitiva ou a igreja da época e a cléssica tinha que se pautar dentro de uma questão doutrinária porque só depois que os evangelhos realmente foram colocados digamos assim nos públicos nas homilias das ecléssicas das igrejas é que foi entender que ali fazia parte da palavra de Deus da palavra de Deus porque até então eles se baseavam apenas em escritos diversos por exemplo a igreja de Éfeso estava baseado a sua doutrina estava baseado nos manuscritos achados sei lá de um profeta de um suposto apóstolo Paulo por exemplo a igreja de Esmirna já na Ásia menor estava o seu presbítero o seu ancião estava pregando as suas homilias de acordo com o evangelho que ele contou do fulano e tal então não tinha uma harmonia de esqueci esse conjunto de livros para as partes de todas as igrejas do mundo inteiro não tinha isso aí o Pedro vai dizer não a gente precisa ter uma dogmática a gente precisa ter uma base do urinário para a gente poder reger a nossa família cristã que nós estamos iniciando agora aí o Pedro fala sobre isso o apóstolo fala como ofício e não como tom dessa questão da geração apostólica ele fala como ofício ou seja o apóstolo não é uma chamada de carismatom no grego um dom que Deus lhe deu mas é um ofício é uma chamada não é exatamente uma vocação e não um dom o dom e a vocação são palavras parecidas mas são antagônicas digamos assim e a ortodoxia é tudo aquilo que eu acho que é verdade a ortodoxia cristã a ortodoxia da filosofia e etc aquilo que eu acho que eu acredito que seja verídico que seja a verdade onde estou palcado dentro dessa ortodoxia no caso da ortodoxia doutrinal a minha doutrina ou a doutrina da minha igreja está baseada nesta ortodoxia ou seja hoje nós temos o antigo testamento e o novo testamento onde só tinha o antigo os judeus não aceitam o novo só aceitam o antigo e assim sucessivamente inclusive até nesses concílios as doutrinas que foram surgindo tinha igreja que aceitava essa doutrina tinha outra igreja que não aceitava como a questão do tertuliano o concílio cartário que aceitava a doutrina da trindade já tinha outra comunidade cristã que não aceitava não aceitava a virgindade perpétua de Maria que Maria foi virgem a vida toda que Maria teve filhos que Maria não teve eu passei muitos anos na TV União e na época o apresentador do programa Da Hora era o meu grande amigo Rodrigo Vargas e eu tinha um programa que me convidava muita gente para ser entrevistado e uma delas era eu e um dos debates eu, o padre Alonso Coelho já desencarnou e explorador de Ornamentes nós fomos falar porque a pergunta dele é o seguinte Jesus realmente existiu ou é só uma lenda existem testemunhos históricos que provem que Jesus existiu e durante aquele que a conversa que era ouvir o programa não sei se está é mudou totalmente a esquemática do programa para não matar a ordem e nós ficamos debatendo debatendo e o padre dizia uma coisa que eu disse até eu levei o meu novo testamento grego porque eu sabia que tinha um padre de participar aí eu fui lá na Evangelho de Marcos e ele disse olha o padre disse não Jesus não teve irmãos cheio e o cara lá não teve não tem como ter porque Maria foi virgem eternamente e você vê aí o histórico do Jeová amedisiato que é uma questão histórica histórica não Tito Livre fala em algumas passagens sobre a existência de Jesus Flávio José muitas outras testemunhas históricas mostram que Jesus realmente existiu aí no finalzinho diz padre o padre disse não teve nem um filho ou Jesus não teve nem um irmão aí está aqui o novo testamento grego capítulo 6 da Evangelho de Marcos aí eu disposto de ir para ela e aí eu disse aqui está dizendo que Jesus tem irmãos em termos adélfos adélfos significa irmãos porque na verdade quando Jerônimo foi traduzido para o latim ele no lugar de colocar adélfos irmãos ele colocou anexos que é como se fosse primos ou uma pessoa que se crie com você a vida toda por exemplo a minha mãe criou 15 meninos só eu sou filho dela de verdade digamos assim então quem estava junto com você o irmão o seu irmão morreu deixou que muito difícil com você é chamado de anexos mas irmão de sangue mesmo é chamado de adélfos tanto que esse termo depois passou a circular na igreja como irmãos mesmo o termo adélfos e a povos adélfos Jesus Cristo Tiago irmão de Jesus Cristo então aí no finalzinho ele dispara aqui o papá não discordou aí no final do programa lá fora se eu dava com dois seguranças do lado aí disse o professor vem a casa eu lhe diga o papá aí ele falou o seguinte sério realmente você tem razão eu sei que Jesus teve outros irmãos mas como padre você acha que ao vivo em rede nacional eu ia dizer que Jesus teve irmãos como é que fica a minha reputação de padre isso eu ouvi da boca de verdade e eu comecei a dizer é um agradecimento para tudo Deus já está lá então é saber de uma verdade e não compactuar por conta de sei lá de preposições suas dogmáticas ou religiosas que você segura segura unhas e dentes para não dizer para outra pessoa que você está equivocada ou se equivocou por alguma maneira ou de alguma maneira né certo é o que eu já gostava seu uso litúrgico antigo e generalizado as cartas de Paulo vai aí cremos que a inspiração está nos escritos bíblicos não nos escritos sim os escritores foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia mas nem tudo que aquele autor escreveu é inspirado acabei de falar pra você esse último a 3 e 6 princípio do autores falíveis e bem falidos isso aí para a teologia humana para a teologia muito embora a gente saiba que não existe essa verdade absoluta filosófica entre os homens Kardec nos explica isso nitidamente que a verdade é algo a ser deslutada a ser estudada a ser vista durante muito tempo nós achamos que era verdade que o solo girava entre o outro da pele era a teoria geocêntrica era uma verdade absoluta muitas pessoas morreram por dizer o contrário não está errada é a terra que gira em tornoção não só que gira em torno da luta então há verdades e verdades que verdade é a questão que eu estou é uma verdade que já foi estipulada estabelecida que eu tenho medo de me jogar contra para não ferir nesses princípios ou um princípio outro conhecemos conversando de novo outro dia foi com o João foi com a Ana Clara que sabendo a minha mãe que eu tinha o desejo de sair do catolicismo eu cheguei em casa você não imagina o que é para uma criança que tinha 15 para 16 anos a espiritualidade já tinha me dado muitas oportunidades de trabalhar para ela e minha mãe ficou sabendo que eu tinha essa possibilidade mesmo estudando sair quando ela aceitava mais as dores de mágicas católicas eu cheguei em casa e vi minha mãe com a faca no pescoço e ela disse para mim se você sair eu me mato agora e o que mais me marcou foi isso foi ela dizer o seguinte e você vai passar a vida toda com a consciência pesada e vamos dizer para você assim a sua mãe morreu por sua causa porque você não quis se obedecer a sua mãe e eu paro eu congelei diante daquela eu nunca esqueci isso da minha vida pela faca do pescoço e aí você vai sair da igreja e você vai morrer e passou por você ser pesado brincadeira e eu falei não mas vamos começar vamos começar bem assim foi só uma coisa que eu duvidei do padre foi nada demais o padre fofoquei aí vem a brincadeira a graça o irmão dela lá do jorazê do norte disse se vocês saírem nós vamos desabar a família inteira para a fortaleza vamos arrastar todo mundo para cá ninguém vai sair sair e morrer é, vê-se os pistoles lá o pessoal maluco sabe aí eu dava medo sempre chegava tem a calma que um dia vai dar certo tem a calma que um dia vai dar certo quando meu pai desencarnou muito ateu nunca acertou em Deus apesar de dizer você tem que ser católico eu chorava como é que o senhor não acredita que Deus existe que o mundo espelho não é ferido meu filho morreu acabou pouco tempo depois numa mesa médica eu estava aqui trabalhando com os irmãos aí ele chega bem assim eu fico calado eu fico calado eu sabia que ele ia falar com ele e ia ficar lá aí de repente o que você está fazendo aqui eu só ouvi na voz dele você sabe o que eu trabalho sabe o que é esse que lugar é esse que é esse aqui uma casa espírita uma casa espírita e eu morri isso faz muito tempo aí eu queria não queria dar passagem na verdade para fazer a questão da psicofonia aí o médico estava vindo escorrer tem um familiar ser um neguinho baixinho você vê o pai neguinho baixinho faz só assim para a mão você vê o pai por que ele está fazendo assim porque tudo ele faz com o dinheiro aí eu disse mas como eu perguntei para ele se ele iria ficar aqui trabalhando com a gente aí ele falou a gente recebe dinheiro se me pagar ele não vai trabalhar hoje até no mundo espírita ele continuava com essa vontade ganhando dinheiro então é só o que ele falava dinheiro, dinheiro, dinheiro mas mesmo ele só veio falar comigo digamos assim visitar uma casa espírita depois que ele passou do outro lado aí já foi igual nunca mais eu não vi tudo bem o Heide explica o conceito de inspiração o que é inspiração eu já falei para vocês que o termo é o que Deus mas vamos ver o que é que é que a supervisão divina sobre os autores humanos de modo que usando suas personalidades individuais eles compuseram e registraram sem erro a revelação de Deus ao homem nas palavras dos autógrafos originais esse termo autógrafo é como se estivesse autenticando por exemplo esse livro aqui é verdadeiro esse aqui já não é então autógrafo seria esse esse aqui seria uma cópia mesmo então a igreja aceitava melhor quando o termo que estava lá era autógrafo autógrafo do apóstolo Paulo aí a outra não podia ter porque o escritor vinha aqui e lia é o pergaminho o manuscrito achava alguma coisa errada ele pegava o manuscrito da pena dele e colocou assim bom esse termo aqui está mas não concordo com esse termo eu acho que a significação do apóstolo que está para esse verbo é esse aqui aí ele passava para você que também ele escreva aí você chegava e disse não eu não concordo com o correio eu acho que quem estava falando a verdade é o primeiro então a gente tinha muitas das dificuldades da igreja era essa em que manuscrito eu iria me segurar me apoiar doutrinadamente falando eu tinha os autógrafos por isto alguns teólogos diziam outros escritos não bíblicos de Paulo ou quem quer que seja não devem ser considerados canônicos não devem para mim olha você por exemplo hoje em dia no nosso grupo em Correia de Miranda eu fui convidado para a gente falar sobre as cartas do apóstolo Paulo e o apocalipse de Paulo o que existe no apocalipse de Paulo se você pegar por exemplo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios você vai ver e a primeira também ele fala que ele foi ao terceiro céu Paulo foi ao terceiro céu e eu vi coisas e viu coisas aí o João Feira vai dizer e até o próprio padre Antônio Pedro de Figueiredo vai dizer e ouviu coisas inerfáveis que o homem não é permitido o termo lá é lícito não é permitido falar mas o que foi que Paulo viu aí morreu no novo testamento ninguém sabe aí quando você vai para o apocalipse o apocalipse de Paulo ele vai dizer tudo o que foi que ele viu do outro lado e teve uma uma em termos teológicos uma revelação certo e ele viu foi ao terceiro céu porque para algumas correntes judaicas existe até o sétimo céu seria o céu mais puro ainda então Paulo teria ido ao terceiro conversava com vocês angelicais superiores e aí ele coloca nesse apocalipse mas esse apocalipse não foi aceito pela própria igreja a igreja não aceitou como verídico não aceitou como inspiração e não ficou certo João você teve a hora oi? hora 3,34 então eu não estava falando de não já vai hora tem muita coisa que eles falaram então e as outras cartas de Paulo porque como eu falei para vocês o novo testamento é constituído de 27 livros 13 são epístolas paulinas olha só então quase 57% da vida só de Paulo e e os termos os autógrafos digamos assim que Paulo também escreveu que não estão que não constam no novo testamento o que fazer com eles? feita essa distinção até entre espíritos e espíritas do Paulo canônicos ou não inspirados ou não como definir quais os canônicos não precisa voltar quais são os canônicos? são aqueles que a igreja aceitou com o verídico não é isso que é canônico isso aqui não é isso aqui é verdade isso aqui é mentira e eu fico pensando às vezes quando eu tinha uma na época tinha uma amiga da gente cantora que lançava lançamento de CD que chamava lançamento de CD é o novo mas de correio eu vou lançar um CD mas aí é o seguinte só eu não aguço você vai fazer uma pergunta da Bíblia mas é aquela pergunta que só tu que sabe a resposta porque eu não quero que ninguém leve meu CD já estou vendendo pouco CD se eu vou dar um CD para aquela pessoa apresentar uma pergunta da Bíblia faça uma pergunta da Bíblia eu vou fazer uma pergunta que ninguém conseguia pode abrir a Bíblia aí eu ainda vou dizer qual é o livro me responde a que está escrito isso, isso, isso ninguém conseguia por quê? porque eu procurava no original a palavra que estava impulsa naquele texto o pessoal passava com o filme e não li lia mas não entendia então não percebia e assim acontece com muita gente você lê lê a Bíblia lê a Bíblia 200 vezes Jorge William de Bristol do século XIX foi o que leu a Bíblia mais até hoje ele tinha lido a Bíblia 200 vezes 100 vezes ele é joelho o pessoal de 100 foi andando andando acertado correndo quase deu mil 100 vezes mas ele leu 200 vezes mas não é lida depois de 20 anos lendo a Bíblia a espiritualidade disse não não valeu você vai estudar já leu demais você conhece cada livro você conhece cada capítulo cada capítulo da vida qualquer que você entenda o que é cada vez aí eu falei cada Bíblia é minha de estudo é toda arriscada do primeiro capítulo do Gênesis até o 22 do Apocalipse assim aí uma vez chegou um camarada para mim dentro dessa mesma questão de inspiração não que eu conheço muito da Bíblia você está pensando o que? você é espírita? aí eu sou como é que você começa a ver que é espírita? porque por isso não é que você é espírita que eu conheço a Bíblia não entendi a pergunta dele aí ele olhou para mim e disse ainda está uma Bíblia na mão? sim posso não sou espírita e tem a coisa se Jesus voltar à calça você vai para o inferno aí eu disse por quê? porque você está de bermuda aí eu pode falar pode também não? desculpa eu não tenho que estar de bermuda eu não sabia de que você vinha me visitar então na próxima vez eu vou pôr uma calça tá certo? para o inferno então existe em cada aí eu perguntei para ele aí você conhece muita Bíblia mas eu gosto muito da passagem por exemplo do capítulo 17 de Marcos o que você acha? aí eu acho uma passagem muito bonita aí eu fui crescendo a época que falaram se é exatamente eu disse minha amiga você nunca leu o Evangelho de Marcos por quê? porque o Evangelho de Marcos só tem 16 capítulos o que tem 17? aí eu disse a irmã ah é mesmo só tem 16 é você você conhecia a Bíblia vamos saber se ela passa realmente com essa Bíblia é agora então uma coisa é você aprender e a outra é você aprender e apreender para aprender ou seja eu entendo eu posso entender como professor de matemática se você se correr dê uma aula sobre esse assunto seja no âmbito fundamental hoje até a universidade você discorrer o que é que você faz dê uma aula agora sobre esse assunto produtos vetoriais que você vê na faculdade eu dou aula agora do que eu conheço eu estudei não sei como é que faz mas uma coisa é você dizer eu vou dar o produto vetorial como é que eu começo desde longe aí fica assim ser pra mim mas não ser passar pras pessoas então existem leitores de Bíblias e existem conhecedores né eu conheço muitos teólogos muitos debati com muitos com tradição errada em diversos locais mas poucos eles se depreendem de si mesmo pra poder aprender vão morrer com aquele mesmo conhecimento velho e antigo que ele aprendeu e ele passa pra frente porque infelizmente pessoal a maioria de nós cristãos e espíritas eu digo isso é vou chamar assim chateado a gente não gosta de estudar eu já sou com tanto estudo quanto escrevo demais porque eu gosto de aprender é uma coisa que eu trago a vida toda eu gosto de aprender eu digo que eu tenho meus alunos de matemática olha eu tenho quase 30 anos digamos assim 26 anos de sala de aula e todo dia eu estudo matemática e todo dia eu aprendo com a aula então isso é o estudante eu ouvi de um filósofo né de um pedagogo uma vez professor eterno aluno então se a gente acha e sabe de alguma coisa tem mais alguma coisa para você aprender e a gente tem preguiça de aprender então é muito fácil isso é ouvir e passar para frente a outra é você pegar um novo testamento greco estudar realmente isso aqui significa isso mesmo que parrava é isso aqui né como se procura saber se é verdade vocês não têm ideia de tanto de zap e áudio ligações que eu recebo por dia de pastores sério pastores de palestrantes espíritas de padres de pessoas perguntando Correia essa passagem no original como é que aparece eu vou ficar triste de pedir essa campanha de cabeça eu fico feliz por quê? porque eu vou aprender se eu não souber naquela hora eu digo agora não posso estou dando aula então agora não sei mas mais tarde eu te retorno aí eu corro lá dou o testamento aí vou livre essa passagem tem triste não dá não eu vou escrever procurar meu dicionário dele vou procurar meu corte Vaticano vou procurar aí eu digo que o segundo então realmente isso aqui é isso uma vez um palestrante espírito perguntou pra mim uma passagem do novo testamento que diz do filho do centurion romano que em alguma tradução dizia que ele amava aquele jovem e segundo ele aquele termo era um termo mais que amoroso é como se o centurion fosse namorado do rapaz que ele estava levando pra sua casa pra cuidar com o filho aí tem alguma conotação amorosa entre os dois do texto do novo testamento e eu nunca tive atentado pra isso mas aí eu fui procurado e tinha os ferros da greve pra amor carnal mesmo e não tinha nada a ver era amofilia amizade gostava de camarada de verdade como acontece por exemplo no antigo testamento quando a Bíblia fala que Davi amava mais a Jônatas do que a qualquer outra mulher isso eu aprendi depois na pergunta que me fizeram existia algum caso amoroso entre Davi e Jônatas o filho do rei Saúl aí eu fui lá procurar no original então é dessa Bíblia que eu consultei procurar lá aí verifiquei lá cinco quatro principais palavras hebraicas para amor e aqui o a Tanakh fala no profeta Samuel é ledod é a mesma palavra que existe no livro chamado Shirim Rashirim que é o cântico dos cânticos de Salomão quando Salomão diz para a mulher falando de amores jurando o amor eterno ele com a suramita ele dizia o seguinte ledod vedonli eu sou para o meu amado assim como o meu amado é para mim aí o verbo era ledod é amor de marido com mulher e mulher com marido pronto foi o mesmo verbo que Davi usou dizendo que amava a margem do próprio mulher aí ele disse agora dá pra falar que o que ele sentia por ele é um amor diferente aí sim eu fui lá no antigo testamento procurar o verbo se o verbo era esse segurança tá bom se tinha se tinha não tinha eu sei mas que o verbo lá se refere a amor mesmo sim mas a gente fala de sim mas se eles eram homossexuais não me interessa só sei que o verbo que está lá é esse aí eu disse com segurança não fui eu que ouvi e falar fui procurar não fui procurar foi nada na vida aí o verbo era ledod tá vendo a diferença uma coisa não foi alguém que me disse foi era não era ou era não era por quê fui atrás pra saber se era ou era também eu só fui tirar a dúvida do verbo o resto eu tenho que dizer então o cano fechado esse cano fechado ele vai ser de acordo com digamos assim a igreja ou com os princípios daquele século para a igreja ortodoxa o cano do novo testamento fechou diferente da igreja ocidental em um momento diferente entendeu por quê porque eles achavam que aqueles 27 livros estavam corretos aí um outro grupo de presbíteras de anciãos achou o povo aí não isso aqui vai ficar legal então os cânones eles foram fechados de forma diferente em termos diferentes por pessoas e comunidades diferentes o que eles chamam é clécia que é como se fosse comunidade essa associação de barco é chamada é cléssica depois todos a igreja mas então era diferente os cânones foram fechados em um momento diferente então eu queria dizer que o novo testamento tinha 27 livros e o outro só tinha vindo e o outro tinha mais eu falo que é o que sejam diversos evangelhos que a vida era permitida e que foram enxugando enxugando e oi nós só temos quatro infelizmente e o que mais essa passagem aqui é Apocalipse capítulo 22 versículo 19 eu parei uma semana para traduzir só esse versículo no grego para o português porque eu pedi o seguinte nesse texto que se alguém acrescentar qualquer palavra ou tirar qualquer palavra da profecia desse livro seja amaldiçoado o termo que eles usam lá é anábil seja amaldiçoado eu digo que tem muita gente amaldiçoado porque tem gente que tirou os corda-bio e ou colocou ou adicionou ou retirou então está todo no pé aí eu fiquei certo certo sabe se é verdade tem medo nessa pista aqui vai consultar diversos novos testamentos do grego que eu tenho em casa para saber se é que realmente existia existe quando João escreveu Apocalipse eles escreveram isso porque na verdade quando eles escreveram colocar João como nosso alvo agora ele nunca imaginou que nós hoje no século XXI estaríamos nele ele escreveu para a época deles eles sabiam quem é a besta eles sabiam quem é o dragão com o cérebro 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 eles sabiam que era o anticristo eu fiquei quase uma vez que eu fui dar uma aula com o cérebro com o cérebro e o camarada disse que a besta fera no capítulo 13 do Apocalipse era um papa na época era um papa estava começando o papa João não o papa foi do mês 16 não acho que foi na época do mês 16 que o papa era a besta fera se você olhasse muito bem para aquele chapérozinho que ele usou na cabeça estava lá assim 666 como é que é você está vendo isso mesmo nem pelos olhos da espiritualidade eu estou vendo isso e você está vendo e está achando o papa é a besta fera mas como é que pode então tem certas coisas que a gente tem que ter cuidado para falar como sempre vai recorrer a alguém para dizer sobre isso porque é uma coisa muito séria que outra pessoa ouve vai passar para frente que é como se fosse uma verdade eu lembro que a minha mãe dentro dessas coisas que ela falava para o meu filho nunca chegue dentro da igreja evangélica nunca vá queima porque diz que no meio do cu do ápice do cu aparece um bode preto lá preto no cu jogando fogo dos olhos para todo o canto sem abrir porque ele está em um lugar desse quem é que vai em um lugar de um bode cair dentro daquele jogando fogo para todo o canto eu não vou nele não então era uma ignorância da parte dela e uma vontade enorme de me fazer medo de me ir para canto nenhum a ideia dela era essa eu ficava com medo já os espíritos que atormentavam a minha mãe era outra obsessora e atormentavam a gente com medo isso é assim o povo que eu li da língua dos evangelhos eu notei a linguagem dos machistas nunca vi eles enaltecendo a figura da mulher agora eu te pergunto eu vou contar para você você acha que a linguagem de Jesus Cristo era uma linguagem machista? a linguagem não não o que é? é que é o seguinte se a gente parar para pensar analisar os alicerces das regiões antigas como eu falei o muçulmano a religião da religião judaica eram muito machistas muito se você pegar o capítulo 4 da evangelha de João a mulher últera inclusive essa semana agora quarta-feira eu vou fazer uma live os sete demônios de Maria Madalena me chamaram fazendo uma live dessa eu vou fazer é mais de cinco velhos é voltando lá então o capítulo 4 de João faz com a mulher adulta já a mulher foi peguei a luterna e hoje ainda hoje lá principalmente em bairros muçulmanos mulheres podem ser apedrejadas hoje século de e quando começa a jogar pele na mulher a mulher é adulta sim mas se ela estava adulterando tinha um homem que não e cadê o homem porque que a gente não fala do homem você fala da mulher o cara correu porque a religião só punha a mulher principalmente a mulher ou não fazia o sacrifício lá de oferta de manjares como tem o holocausto se fosse pobre ele podia comprar um pombro mandar sacrificar pelo pecado dele mas a mulher tinha que ser apedrejada bom porque ele não podia também fazer um sacrifício não ou é rei não é ou mais por que? porque é uma coisa machista Paulo diz as mulheres caladas na igreja se elas quiserem falar alguma coisa chega em casa e pergunta aos mamães aí tem pastor não é porque na época lá a mulher falava a mulher falava o mundo e você conta contou o respeito eu sou pai de duas filhas são casais tem quatro netas tem três netas e eu sei que mulher fala como é que é? a mulher nunca foi valorizada porque assim por mais que ela tenha um grande valor que ela não sabe que tem e nem sabe a força que tem ela pode mudar o que ela quiser ela tem essa força só que ela não reconhece então assim desde antes a sociedade vem unindo para a mulher não mostrar o seu mundo de todas as formas a religião a educação tudo vem para toldar para não perceber a força que ela tem mas a gente já vem evoluindo viu nós estamos evoluindo mas já ainda a mulher a mulher a mulher não podia ele é atorado mas a mulher ela tem que ser e provar todo dia ela tem que ser melhor para poder respeitar o homem não acho que a gente nunca recebeu um insulto isso aí já vem educação tem que dar nossa considerabilidade ainda hoje o machismo é é tem que ter esse ganhimento que o homem tem a mesma função a mesma titular acontece então isso tudo tem a ver com a nossa evolução moral a gente já tem aprendido nós já não estamos marquendo esses parâmetros machistas demais não temos isso pode ser hoje em dia principalmente mesmo tendo essa violência acertada que está muito demais contra a mulher que foi com o incílio está demais não sei como que acontece isso é uma coisa que estão se batendo um tanto em cima e parece que está aumentando só que a gente vê eu não assisto muitos discípulos policiais eu não passo assim numa propaganda mas ela está triste mas sim vamos voltar para ver se ele termina nessa piora eu queria deixar uns minutinhos para perguntas tudo certo quanto 10 minutos então a gente deixa para o próximo sábado tá então enfim que nossa autoridade carmônica maior segundo a teologia é a bíblia e não os consílios né certo o clã já foi definitivamente eu diria que infelizmente foi fechado o divino está aberto ainda para o novo clipe que poderia ser colocado daqui a pouco nos próximos sábados a gente vai falar mais sobre isso tá bom e a bíblia e a bíblia e a bíblia você manda perguntas pode fazer depois eu vou colocar aqui o meu zap para vocês e procurarem porque se eu não souber na hora eu pesquise com certeza a gente não conecta pode alguma pergunta e a vontade se eu souber responder as religiões elas veem a reencarnação de Jesus diferente do espiritismo o que que será que eles atribuem assim eles reconhecem que o Jesus ele veio depois de morto ele veio ele reencarnou apareceu cruz a porta eles reconhecem e dizem que aquilo não é não é porque se diz espiritismo não é espírito e é o que? é o seguinte a gente teve muita coisa que você falou esse caminho do Evangelho de João quando fala da encarnação do verbo encarnação do verbo essa palavra inclusive ela é muito vista por exemplo nos pontos escritos antigos não com esse nome reencarnação mas por exemplo o meio da psicose que algumas pessoas acreditam o próprio Pitágoras Pitágoras acreditavam muito na reencarnação mas não na vida da psicose porque a vida da psicose o meu espírito pode se atrasar e eu posso reencarnar em um cachorro animal qualquer mas em Kardec na nossa maravilhosa doutrina a gente sabe que ele não pode voltar a gente pode evoluir no mínimo estacionar eu tenho que não quero mas não podemos soltar nós estamos em progresso então o termo reencarnação ele já havia reencarnação já havia concebido no Novo Testamento grego lá nos primeiros séculos mas com o passar do tempo ele foi convertido por exemplo na epístola de Palatino para regeneração se eu considerar que os livros do Novo Testamento tem palavras diferentes para não atribuir o termo reencarnação não é brincadeira eu vou trazer slides em grego para vocês no latim para dizer o que está escrito porque foi escrito dentro dessa mesma perspectiva mas sim eles tinham essa noção de nós reencarnamos só que eles não aceitam e eu vou estar reentrando o livro do Fernando de Leio que eu comprei há pouco tempo eu leio uns 3 ou 4 livros por mês eu não tenho tempo nem para estudar mas eu tenho tempo para ler sobre a mediunidade dos santos na altura das leis da fé é como o termo de lei os santos o que acontecia de mediunidade com eles não é brincadeira eles falavam com espíritos pernouros as magas as santas falavam com Jesus com Maria com os apóstolos então eles entendiam o que era esse processo de falar com os mortos digamos assim com os espíritos e o processo reencarnatório também as entendiam isso só que eles não aceitavam a igreja não aceitavam é o que eu falo para você agora eu ouço por passando da frente porque eu acho que aquilo ali é verdade eu vou pegar para saber se aquilo tem o propósito final se não tem se é verídio ou se não é então a partir de hoje eu quero convidar todos a estudar se você quiser trazer uma bíblia no caso do sábado para a gente folhear a gente vai começar a entender como é que eu leio esses capítulos dos versículos do que se trata cada um dos livros quem foi que escreveu que período foi esse se foi alterado se não foi você pode procurar na sua vida uma passagem que você acha duvidosa difícil de entendimento alguma coisa uma dúvida que vem lá na sua cabeça desde a infância eu não tinha muita pergunta para fazer aí quando eu chegava para os padres ele dizia assim não meu filho isso é deixado no futuro para o futuro você vai entender mas eu quero entender agora uma resposta do qual eu não estou porque eu não posso ele não sabia me responder aí ele dizia isso né e eu só fui entender quando eu fui começar a ouvir os espíritos começando comigo a essa hora interna eu sei que realmente eles existem porque os padres diziam que eram demônios quanto mais diziam o demônio mais eu rezava mas eles apareciam eles estão noção demônios a minha avó vinha começar comigo meu avô meus tios eu estava há algum tempo atrás com a minha esposa né a gente estava a mulher saindo aí as primeiras 10 ou 12 gente casava a gente estava 17 e eu aqui sento com nós encerrados aqui sentado com ela aí chegou um cidadão ficou aqui do meu lado e eu disse meu Deus diga meu senhor e a minha mulher estava lá com quem é isso tem a carro aí ele disse olha eu sou meu pai estava vivo ainda eu sou irmão do seu pai o senhor nunca me viu meu nome é Sebastião Gomes da Silva e diga pro seu pai que a gente está preparando já a volta dele pra cá pra ele ser meu pai o senhor tem que dizer que só vem o senhor pra ouvir a gente aí eu comecei a chorar porque isso traz uma irradiação tão linda tudo tem como eu choro na hora e a mulher disse você está vendo quem é a minha avó eu disse não até acaba no final para se conversar aqui do meu lado tem outro irmão falando e tal foi estando tudinho a idade onde moravam isso tudo disse minha amiga eu estou comemorando quando eu conheci eu agradeço a Deus porque a minha família toda era evangélica e disse que se eu não fosse evangélicamente direto com fé foi você que tirou isso da minha cabeça isso foi eu e a dor então que a gente traga as nossas dificuldades nossas perguntas e nós vamos lá para responder diga aí doutora Mariana ela era escravocrata e ela odiava os negros e o negócio dela matasse os negros e tudo e dizia para ela que quando ela reencarnasse os que a morresse ela viria como negra e eles vão matar tudo porque como negra eu não quero voltar de novo ela achava que matamos os negros os escravos não viria como negra de novo e eu passava por isso e mandou tirar da Bíblia essa questão de reencarnação de tudo que se assemelhava com a palavra reencarnação arranca tudo então os escritores começaram os escritores nós já estávamos todos começaram a tirar então foi uma teodose e outros muitos mais o Conselho de Toulouse em 1229 então enfim a leitura da Bíblia para os leigos para ninguém descobrir muitas coisas que havia na época então a gente tem muita coisa para conversar e essa nossa conversa vai delinear direitinho vai textualizar exatamente dentro das perspectivas das perguntas de vocês eu gostaria de entender nessa lógica a diferença no caso da ressurreição para a encarnação na verdade Jesus ressuscitou o terceiro dia e é diferente do conceito da reencarnação é o conceito reencarnatório é um pouco diferente porque a ressurreição é o seguinte se morreu nos últimos capítulos da Boteia de Mateus diz que quando Jesus ressuscitou aconteciam sete milagres e um dentre eles foi que muitas das pessoas que já haviam morrido ou naquela semana de acordo com alguns historiadores teólogos ou naquele mês levantaram os túmulos e voltaram para suas casas acabou a semana agora de Covid aí Jesus morreu e o cara foi levantado para casa então ali a ressurreição é você levantar com o mesmo corpo é uma ressurreição e a reencarnação não é uma troca de corpo é diferente de corpo toma correndo certeza 66 limpos certeza 66 limpos é tem 76 na ponta reforma tem 72 72 73 tem 72 73 mas na reforma chamada evangelho em 66 então 39 antigo testamento mas 27 de novo outra pergunta rápida você disse que foram mais ou menos 21 concílios foram 21 centros isso e quase um bem que o primeiro for de jane que eu falei aí a igreja não tem como verdadeiro consílio entendeu quase um por século digamos assim e existia uma data fixa como que era organizado às vezes podia ter mais de um por século ou como que a igreja distribuía para essa congregação para a formação dos consílios a questão se desenrolava dentro das dificuldades por exemplo quando se fosse falar sobre por exemplo a encarnação de jesus como que o verbo se encargou sabe a palavra logos logos o verbo de deus lá está falando de jesus ou esse logos não é jesus é o rático é a razão de deus que veio até em forma de jesus não jesus não é deus ou esse deus é logos diversas interrogações então a igreja se reunia então disse isso aqui isso aqui isso aqui se referia a jesus ou não esse logos é jesus ou não é então os consílios estavam dentro das dificuldades eles tinham por exemplo a infalibilidade papal o papa realmente é o representante de cristo na terra isso é verdadeiro ou não é então os consílios se reuniam os bispos vêm de um monteio daquele local que eles pré-organizavam e fazia os consílios e ser na afro e ser na erói pela necessidade pela demanda não uma data fixa é o que é isso ou não é o que é isso é isso é isso que eu tenho Tchau, tchau.